Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Helena, eu não tô no Esqueróis, eu tenho um canal, eu já tô fazendo um vídeo. Eu vou apresentar onde que eu tô. Ó, aqui é o rio, vou mostrar o rio, vou mostrar ali pra vocês. Oi gente, não tá... Oi gente! Ih, tem uma coisa de errado aqui, mas eu tô no rio, ó. Tá conseguindo ver? Ih, ó. Aqui, em Pedra de Maria da Cruz. E eu tô aqui, né, no rio, ó. O negócio aqui é o rio, aquela água. É o rio, né, gente, claro. E eu tô no rio, né. Aí, eu vim gravar um vídeo pra vocês. Olha, quando eu chegar na canta dos meus avóres, eu vou gravar outro vídeo, viu, gente. Alguns vídeos ou stories pro YouTube, né. Que eu tenho um canal no YouTube e vocês já estão dentro do meu canal, gente, né. Ai gente, que eu tô gravando. Então, ó, super beijo pra vocês e tchau! Depois, quando chegar, vai ter mais vídeos. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.